Hoje, nós estamos fazendo a Agenda Rua, a Agenda da Huluk. Hoje, nós estamos na apresentação do Gabinete de Gestão da Crise. Nós estamos fazendo a apresentação com a organização, método, funcionamento do Gabinete de Apoio do Neném. O Gabinete de Apoio do Neném é a Canar Xavi. Também se ajuda, rala a coordenação, o apoio direto para a Excelência Primeiro-Ministro, Nibema Cassei Lidera, Esforço Tomac, Rodi, Luta. A gente tem luta contra a Covid-19 e durante o estado de emergência do Neném. E depois, a sua irmã, a sua fase, a sua tema, a sua segunda, a sua apresentação com o seu Ministério da Saúde. Eu sou a senhora doutora Odete Viegas, que durante a liderança, o esforço da parte da Saúde, a luta contra a Covid-19. Hoje, a senhora Odete, eu recebo a explicação e a informação que eu recebo, com o esforço roto. E hoje, membro do Conselho Interministerial, Rona e Jatene de Díac, que tem preparativo certo? Então, né, sabe, saí da Universidade de Itac, que precisa de ralotar, tê o unha, pois ralotar aquilo e tem preparativo certo? E com a parte, a intervenção da Dra. Odete, o ministério da Saúde, mas aqui, a representante da Cruz Vermelha, nós, ralou a apresentação. Quando vai esforço roto, deve, mas aqui da Cruz Vermelha, ralou, em colaboração com o governo e a luta contra a Covid-19. É o assunto que é hoje, e terão a ser minha apresentação, e parte da primeira, parte da segunda, e a complementaridade. O gabinete de gestão de crise, o esforço roto na BEMAC-Saudi ralou até a data, e a gestão de crise, o modelo agora, a estrutura da BEMAC-Saudi, ajuda a Sáudia a focar em esforço da parte saudíniana, e liberta preocupações de ser acelhados, e preocupações de ser acelhados com a quarentena, logística, e o Ministério do Direito, e o Ministério do Direito, em vez de Sáudia, preocupa-se, e o Ministério do Direito, pela organização do livro e pela coordenação interdepartamental na BEMAC-Gabinete de gestão de crise.